Hoje eu vou fazer um bolinho fácil, rápido e que fica uma delícia. Se você é intolerante a glúten e a lactose, faça esse bolo que você vai se surpreender com o sabor. Um bolinho de banana, aveia e mel. Só misturar que fica pronto. Não precisa de liquidificador, de batedeira, de nada, gente. É muito simples e fácil de fazer e o sabor maravilhoso. Se você está chegando agora no canal e gosta de receitinhas rápidas, fáceis e práticas, é aqui mesmo. Então deixe seu like, faça sua inscrição, assine o sininho para receber as notificações e vamos preparar essa delícia. Vamos usar três bananas, quatro ovos, quatro ovos pequenos ou três ovos grandes, os meus estavam pequenos, eu estou usando quatro, meia xícara de óleo, uma pitada de sal, uma colher de chá de canela, meia xícara de mel, uma xícara e meia de farinha de aveia, meia xícara de amido de milho, uma colher de sobremesa de fermento e passas a gosto e é opcional. Se vocês gostarem, vocês coloquem, senão também fica uma delícia sem as passas. Aqui, pessoal, eu tenho 250 gramas de banana, todos os pesos e medidas vão estar na descrição do vídeo, tá? Então é só entrar na descrição do vídeo, tem uma setinha logo no lado do título, tem uma setinha, vocês cliquem e depois cliquem em mais, que aí vocês vão ver todos os ingredientes. Então a gente vai agora amassar essa bananinha, esse bolo é todo feito na mão, tá? É muito fácil, muito rápido de fazer. Vamos colocar nos nossos ovos, uma batidinha com fuê, uma colher de pau, se não tiver no fuê. Batemos então bem os ovos, vamos misturar as nossas bananas, já estão bem amassadinhas, óleo, mel. Gente, se vocês não quiserem usar mel, preferirem usar açúcar, podem usar açúcar mascavo, açúcar refinado, aí seria uma xícara, tá? Vamos colocar as passas. As passas, gente, eu hidrato 30 segundos, eu boto um pouquinho de água e coloco 30 segundos no micro-ondas, mas aí ela fica bem maciazinha. Mas as passas também são também um ingrediente opcional. Aqui temos uma pitada de sal e a canela, o amido, esse bolo é só misturando. E agora a farinha de aveia. Se vocês não tiverem farinha de aveia, vocês podem bater no liquidificador aveia por uns minutos para virar essa farinha também. É uma opção para quem não tem farinha de aveia em casa. Então já misturamos bem aveia, não precisa bater muito, é só realmente misturar. E agora o fermento. Gente, eu tenho aqui no canal várias receitas de bolo de aveia, tá? Variadas. Todas sem glúten, sem lactose. Então se vocês quiserem receitas de bolo de banana com maçã e aveia, tem vários bolos. Então é só vocês darem uma olhadinha, eu vou deixar até o cardzinho no final do vídeo para vocês quiserem ver outras opções que são também deliciosas. Pronto, o nosso bolinho já está pronto. Agora vamos colocar na nossa forma. Essa forma, gente, tem 22 de diâmetro por 8 de altura. E eu untei com desmoldante, mas vocês podem untar com margarina e farinha de aveia ou margarina e amido. Vamos então levar para o forno, que já está pré-aquecido a 180 graus. E eu falo para vocês no final quantos minutos esse meu bolo ficou. O bolinho ficou no forno por 40 minutinhos. E vamos agora desenformar. Vou colocar agora, isso também é opcional, tá pessoal? Eu gosto de colocar uma... açúcar com canela aqui por cima. E fica uma delícia. Esses furinhos que estão aqui no bolo são as passas. Todos esses furinhos são as passas. Gente, esse bolo é maravilhoso. O sabor dele é incrível. Fica realmente muito gostoso. Olha essa massinha, gente. As passas, que delícia. Gente, esse bolo, ele fica com o sabor do mel. Os pedacinhos da banana. A uva passa. Combinação perfeita, gente. É muito gostoso. E fica super úmido. É muito bom, gente. Nossa, que delícia. Combinação perfeita. Do mel, com a aveia, com a banana, com as passas. Fica divino. Muito gostoso. Façam que com certeza vocês vão amar esse bolinho. E não tem glúten, não tem lactose. Então dá para comer sem culpa. Gente, vocês viram que bolinho rápido e fácil de fazer? E fica muito gostoso. Fica úmido, com o sabor da banana, com os pedacinhos da banana, o sabor do mel. Nossa, é uma delícia. Se você é intolerante à glúten e à lactose, é uma ótima pedida. Se vocês estão chegando agora no canal e gostaram dessa receita, então deixe seu like, faça sua inscrição, acione o sininho para receber as notificações. Porque aqui a gente sempre procura fazer receitinhas práticas e gostosas. Obrigada a todos pela companhia. Beijinho no coração e tchau, tchau.